Hoje vamos conhecer mais uma figura com grandes histórias sobre a criação de Rondônia. Quem é o personagem de hoje, Adilson? Bom, a gente vai trazer aqui mais um personagem super importante no nosso quadro, que é o Destemidos Pioneiro. A dona Maria do Carmo vai contar pra gente como foi a sua carreira na educação. Sabe sobre o que ela vai falar também? Sobre as serestas. Vamos ver? Acompanhe só. Trilhando a história. Oferecimento. Colégio. Objetivo. Meu objetivo tem mais. Rio Verde Pesca e Náutica. Produtos de qualidade para momentos especiais. Brilhando a história. Meu nome de solteira, Maria do Carmo de Medeiros. E de casada, Maria do Carmo de Medeiros, Rivero. Eu nasci no dia 15 de maio de 1941, no interior do Amazonas. Eu não sou acriana, porque a demarcação de Acre e Rondônia era bem perto, mas eu sou amazonense. Nasci no Seringal, Quixadá, município de Irunepé, estado do Amazonas. Morei no Seringal até 11 anos de idade. Daí, quando a minha mãe foi ao Rio de Janeiro com o meu irmão, que estava doente, passou um ano e pouco pra lá. Quando ela voltou, ela falou, ah, você vai pra Rio Branco. Porque o meu irmão, o Calixto, tinha casado e estava morando em Rio Branco. E ela disse, você vai pra Rio Branco. Eu falei, ah, eu não quero ir, mamãe, eu não quero ir. Eu chorava, porque criança, né, abandonar a mamãe, tinha chegado do Rio de Janeiro há pouco tempo. E ela disse, não, você vai. Eu chorava, não, eu não quero ir, mas vai. Aí me pegou, botou no avião, naquela época era Douglas da Fábio, né. Fomos pra Rio Branco e me deixou na casa do meu irmão, Calixto. Que trabalhava no Baza, no Banco da Amazônia. Aí ficamos em Rio Branco. Aí quando foi uns dois anos depois, ele foi transferido pra Tarauacá, que era perto do Seringal do Papai. Daí eu fiquei bem, porque todo feriado, todo dia assim que era bem importante, eu viajava pra lá, né, que era perto de barco. E então eu fiquei em Tarauacá, acho que nós ficamos uns dois anos. Aí de Tarauacá, meu irmão veio pra cá, e eu morando com eles. Fui pra Porto Velho, por isso que eu vim, porque eu morava com meu irmão, minha cunhada. E então, de Tarauacá, ele foi transferido pra Porto Velho. Quando eu cheguei aqui, no primeiro ano que eu estudei no Carmela Dutra, eu fui candidata à rainha de Caipira, rainha Caipira, e tinha no primeiro lugar. Agora veja bem a roupa. Eu tinha brincado no Rio Branco, fui em Tarauacá, não me lembro, Rio Branco. Eu tinha brincado com uma roupa de cigana. Aí eu cheguei aqui, aí mandei arrumar a roupa e tal, diferente. Aí fui eleita a Caipira mais animada e mais original da festa. Então, foi pra mim, eu tenho muita saudade de quando eu era estudante, entendeu? Quando eu era criança e depois na minha adolescência, quando eu era estudante. Eu me lembro que a dona Marisa Castiel, ela, sempre ela coordenava tudo aquilo. E eu gostava muito de desfilar. No 7 de setembro, eu passava uma semana analisando a farda, e era aquela coisa. Então, eu e minha sobrinha. Então, eu tinha muito, muito, assim, de zelo na semana do 7 de setembro. Eu gostava de arrumar, eu gostava, eu participava. E eu marchava com muito prazer. A primeira vez que eu fui marchar aqui, eu me lembro que o professor Nélio Lins Guimarães me botou pra marchar com a bandeira da Bolívia. Ai, que coisa horrível, pesado, quase que eu não aguentava, né? Mas aí eu sempre marchei, assim, na frente e tal, como pilotão de bandeira. Mas sempre eu fui bem prestigiada nas escolas. Aí, quando eu me formei, dois anos depois, a dona Marisa me chamou pra dirigir a escola normal, Carmela Dutra. Daí foi que eu vim ver a disputa, né? Castelo Branco, Carmela Dutra, Padre Chiquinho, aquela coisa toda. Então, aquelas disputas, né? As bandas. Então, era muito bom, era assim, a gente tinha muito prazer em participar. A primeira escola que eu trabalhei foi o Barão de Solimões. Aí, depois, eu trabalhei numa escola que tinha ali, onde hoje é bem ali na Presidente Dutra, do lado da... que antigamente era o Porto Velho Hotel, eu trabalhei ali. Aí, depois, eu trabalhei no Murilo Braga. Depois, eu trabalhei no Getúlio Vargas. Aí, depois, eu já era casada nessa época. Aí, fiquei no Murilo Braga, como diretora. Daí, do Murilo Braga, eu vim pro Duque de Caxias, né? Trabalhei na Secretaria de Cultura. Trabalhei no Mobral também. E, depois, eu voltei pras escolas. Eu vim pra o Barão de... de novo, o Barão de Solimões, pra vice-direção com a Edneia, Chagas Muniz. Aí, depois, eu fui pro Padre Moretti. O Padre Moretti, eu voltei pro Barão. Aí, voltei pro Padre Moretti, foi quando eu me aposentei, em 90, mais ou menos. Naquela época, eu achava, assim, a gente... Porto Velho era muito tranquilo. Não tinha esse negócio de muita violência. A gente saía, ficava numa roda de seresta, entendeu? E era muito bom, porque não tinha essa violência total que tem hoje. A gente não pode mais sair de casa. Eu tenho medo. Então, antigamente, a gente ficava... Depois que eu fiquei mais adulta, a gente ficava numa rodinha de seresta, cantando até de madrugada. Quando eu fiz faculdade, eu comecei fazendo em Giparaná. E a gente ficava, até de madrugada, com o professor e mais os colegas cantando, cantando até quase de manhã. E não tinha nenhuma violência. Não aparecia ninguém assim estranho. Hoje, a gente não pode mais fazer isso. Eu tenho saudade desse período. Aqui na minha casa mesmo, eu já fiz uma vez, uma seresta ou duas. Mas eu tenho medo. É portão trancado. Porque a gente não tem segurança. Eu sou Maria do Carmo. E uma destemida pioneira. Trilhando a história. Oferecimento Colégio Objetivo. Meu objetivo tem mais. Rio Verde Pesca e Náutica. Produtos de qualidade para momentos especiais. A gente não tem mais. Obrigado.